Oi, tudo bom? Eu sou o Diego Mangabeira e eu sou palestrante, coach e fundador do Dia da Mudança. Nessa série de vídeos que você vai acompanhar, eu vou falar um pouquinho sobre mudança, sobre transformação, sobre como você pode alcançar todos os seus sonhos na sua vida, tudo bem? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a transformação, sobre como a gente, como ser humano, a gente procura sempre a transformação em nossa vida. Inclusive, neste exato momento eu estou num viaduto, vocês podem perceber que vão passar alguns carros aqui do meu lado, dos meus lados. O que eu quero fazer é uma analogia, uma metáfora em relação a sua própria vida. A gente, em nossas vidas, a gente vai e vem, a gente tem problemas, a gente tem solução, a gente pensa sobre positivo e negativo, a gente pensa sempre em dualidades, ou seja, em antagonismos, da maneira que a gente evolui como ser humano também. E a mudança não é diferente. Neste exato momento, provavelmente na sua vida você deve estar enfrentando algum problema, ou mesmo você está enfrentando algum dilema, você está procurando uma transformação relacionada a algum aspecto da sua vida, que pode ser relacionada a independência financeira, a grana, pode ser relacionado a relacionamento pessoal, relacionamento amoroso, em relação a uma faculdade, uma pós-graduação, pode ser relacionado a qualquer aspecto que você deseja mudar na sua vida. Então, a analogia em relação a esses carros passando é isso. A sua vida, ela continua, ela vai e vem, ela não para. O seu próprio organismo, o seu corpo humano, através das trocas químicas, trocas gasosas, todas as trocas que acontecem por causa das suas células, é o que? Emitem várias substâncias positivas, inclusive hormônios, os quais fazem toda a diferença em relação ao seu fracasso, em relação ao seu sucesso. Então, o que eu vou comentar nessa série de vídeos é isso. É sobre como você pode ter muito mais sucesso, como você pode angariar muito mais resultado em relação àquilo que você vem fazendo. E, antes de mais nada, eu preciso apresentar para você o Dia da Mudança. Então, vamos lá! O Dia da Mudança, ele é um sistema. Ele foi criado em outubro de 2013 por mim, e eu estava querendo alterar a vida das pessoas, de tal maneira que as pessoas pudessem encontrar dentro de um local, que no caso é um site na internet, algumas possibilidades para que fortalecessem a mudança, a mudança dentro da vida delas. Então, eu criei vários dispositivos, vários sistemas, e dentro deles eu criei podcasts, que são áudios, no caso você ouve áudio, pode ouvir no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, no seu laptop, onde quer que você esteja. E eu criei os DiaCasts, que são esses podcasts, junto com outras ferramentas, os NightCasts, que são músicas para relaxamento, para que você consiga fazer uma transformação em equilíbrio, e com isso cada vez mais em crescimento. O Dia da Mudança nasceu no espírito de mudança, ou seja, de transformar vidas. E o principal de tudo isso, é que quanto mais você procura a mudança, mais você precisa de ferramentas poderosas, ou seja, você fica em dúvida no processo, você não sabe se está evoluindo, você precisa de métricas, você precisa de metas, dados, objetivos. Eu trabalho com produtividade, eu trabalho com psicologia, psicologia e neurociência, eu estudo esses assuntos há mais de 10 anos. Eu posso te contar que o ser humano, é um ser humano que às vezes se abate muito fácil, perde a fé, não sabe se vai conquistar aquilo que imaginou para a sua vida em um ano, ou mesmo em 3, em 10, em 20 anos. Ele precisa sempre fortalecer. E esse fortalecimento diário, é o que eu propus no Dia da Mudança. E ele é um sistema que funciona. Várias pessoas já tiveram transformações reais, transformações na prática, pessoas que às vezes abriram um negócio próprio, no caso era uma loja, a Márcia, ela abriu uma loja de confecção de roupas. Tiveram pessoas que fortaleceram dentro da própria família, dentro dos laços amorosos. Tiveram pessoas que tiveram o que? Fortalecimento da independência financeira. Afinal, todo mundo tem problema em relação a dinheiro, né? Quantas pessoas fazem cursos, ou mesmo estudam em relação a grana, né? Como você ter mais dinheiro, como investir na poupança, como você investir em títulos do governo, em ações. Muita gente tem dificuldade. Quando a gente fala de dinheiro, inclusive, é um tabu. Muita gente não gosta de falar. Então, nessa ótica, no caso, várias pessoas também mudaram por causa do Dia da Mudança. Os temas também relacionados, relacionados que também tiveram pessoas alteradas, foram pessoas o quê? Que não acreditavam que a mudança poderia acontecer. Estavam o quê? Fadadas ao fracasso, à mediocridade. Não acreditavam mais na excelência, na alta performance, na própria mudança que a pessoa pode fazer todos os dias, por pequenos passos. Eu sempre falo isso no meu trabalho. A mudança é composta de pequenos passos dados diariamente, para que você consiga o quê? Fortalecer cada vez mais a própria transformação que você precisa fazer na sua vida. Não é à toa que poucas pessoas têm sucesso ou mesmo acreditam na prosperidade. Eu falo muito da lei da atração, do universo. O universo conspira para o seu sucesso, mas poucas pessoas o quê? Têm resiliência, persistência, perseverança. E o diâmetro da mudança nasceu nesse intuito de fortalecer cada vez mais esses laços que às vezes não estão muito bem atados dentro da sua própria vida. Ele nasceu como um instrumento de crescimento. Para que você, que vai conhecer nos próximos vídeos um pouco mais sobre o dia da mudança, vai conhecer como o sistema funciona. Agora eu vou apresentar para você como você pode vencer em relação à sua zona de conforto, em relação às suas crenças limitantes. Eu vou apresentar para você as cinco estratégias para vencer as suas crenças limitantes. E agora eu vou lá para o escritório e vou continuar de lá. Vem comigo! Agora eu vou apresentar para você as cinco estratégias para vencer as suas crenças limitantes. Crença limitante é aquilo que nos impede de alcançar o nosso resultado, o nosso objetivo, a nossa meta que a gente quer alcançar na nossa vida. Crença limitante é aquilo que está como uma pedra no seu sapato, pode ser uma pessoa, pode ser um acontecimento, pode ser algum tipo de atitude que você falta ter dentro da sua vida. Crença limitante é aquilo que impede com que nós nos condicionemos ao sucesso, a nossa prosperidade, o amor, a luz, a fé, a tudo aquilo que pode contribuir na sua vida de uma maneira mais positiva. Então é isso que eu vou falar com você. Se você quiser anotar, pegue um papel, pegue uma caneta e vai ser muito importante para você o quê? Fortalecer a sua vida e os seus pontos positivos. O primeiro aspecto que eu quero falar com você é acredite em você. A primeira estratégia. Acredite em você. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso, mas na prática não deve ter colocado em prática? Não colocou no papel? Ou mesmo nunca pensou em agir de uma maneira proativa? Acreditar em você pega alguns aspectos que eu vou comentar agora e engloba alguns aspectos que vão ser de extrema importância e que você desenvolve em você. Não adianta nada você falar não, eu acredito em mim. Eu acredito que eu posso fazer muito mais. Eu acredito que eu tenho capacidade. Se a sua atitude não é coerente, você tem mais pensamentos e poucas atitudes. Quanto mais atitudes, você conseguirá o quê? Mais pensamentos poderosos, mais pensamentos positivos na sua vida. Mas uma coisa depende da outra. Não depende apenas o quê? De você pensar ou mesmo só acreditar em você. Você precisa acreditar e exercer esse poder. Essa força interior que você tem. O primeiro aspecto que eu quero comentar com você é sobre a missão de vida. Qual é a sua missão de vida? O que é aquilo que te traz o brilho nos olhos? E eu não digo em relação à profissão. Muita gente confunde missão de vida com profissão ou mesmo com aquilo que você faz melhor. Pelo contrário. Missão de vida é aquilo que te move pra frente. No meu caso, Diego Mangabeira, fundador do Dia da Mudança, é transformar vidas. ajudar o máximo de pessoas, o maior número de pessoas possível através do meu trabalho, nessa área da motivação, da transformação pessoal. E eu tô conseguindo atingir, graças a Deus, cada vez mais. E você? Qual é a sua missão de vida? O que é que te desperta todos os dias pra sair da sua cama? Pra levantar cada vez mais com um espírito, com uma força muito maior do que aquilo que você acredita? Você já parou pra pensar nisso? Às vezes a gente não para pra pensar ao mesmo escrever no papel qual que é a minha missão de vida. Lembra muito aquele tipo de lições que você fazia quando era criança, que na verdade a professora pedia pra que você fizesse. Pode ser, às vezes, uma redação com um tema livre ou um desenho com um tema livre. A sua missão de vida é assim também. É um grande tema livre que você escreve, que você constrói todos os dias. Então, qual que é a sua missão de vida? Se você não souber a sua missão de vida, é difícil você acreditar em você. É como se uma grande construção, uma catedral, não tivesse um alicerce. E se não tem alicerce, o que acontece? Cai. Desmorona. É como uma demolição que você assiste na televisão. É como uma demolição de algo muito mais forte que você imaginaria que poderia ser mais forte. Mas o poderia não é o pode. pare de pensar que você não consegue as coisas, ou mesmo que você não tem capacidade. Pelo contrário, tenha mais clareza em relação àquilo que você acredita. Então, comece com a sua missão de vida. O segundo aspecto, seus objetivos. Objetivo é aquilo que a gente quer alcançar em nossas vidas. E eu posso falar de objetivo pessoal, profissional, financeiro, entre outros. Você deve esclarecer isso dentro de você. Por isso que eu falei que para você pegar um papel e uma caneta, para que você escreva, escreva no papel quais são os meus objetivos pessoais. Imagina, sei lá, um relacionamento. Ou mesmo fortalecer o meu relacionamento pessoal, meu relacionamento amoroso, meu relacionamento com a família, meu relacionamento com as pessoas próximas a mim. Amar mais as pessoas, às vezes é dar um presente, mandar flores para o meu marido, mandar flores para a minha amada, parceira ou parceira. Em relação ao campo profissional, é relacionado a você investir na sua carreira. Então, qual que é o meu objetivo profissional? Para onde eu quero ir? Eu quero uma promoção, eu quero uma recolocação profissional. O que eu desejo, de fato, na minha vida? Você deve ter clareza disso. Você deve buscar aquilo que te faz feliz dentro da sua carreira. Eu vejo tanta gente frustrada em relação a empregos e eu sou coach também nessa área de profissão. Eu tenho várias coaches, principalmente mulheres, que precisam de transformação. Ou seja, elas têm dúvidas em relação à carreira, em relação a onde elas querem estar. Os homens, a mesma coisa. Os homens têm um excesso de confiança e isso, às vezes, não deixa tão claro, por exemplo, para o entrevistador, ou mesmo para o gerente, para a chefia, para o diretor, para onde quer ir. Então, não tem um casamento em relação ao que é esperado do que é atingido. Olha que interessante. Se você tivesse mais clareza sobre os seus objetivos, você não cairia nessa encruzilhada. O terceiro aspecto que eu falei dos objetivos é objetivos financeiros. Hoje em dia, inclusive, eu estava vendo um vídeo, antes de gravar esse, sobre dinheiro. E era um vídeo dos Estados Unidos com dois grandes mentores meus dos Estados Unidos. E eles estavam discutindo sobre essa falta de comunicação que as pessoas têm em relação à parte do dinheiro, a conversar sobre o dinheiro. A gente não tem o hábito de conversar sobre o dinheiro. Eu não sei como que você é na sua família. Eu não sei se você é casado, solteiro, viúvo, divorciado, não importa. O que importa de fato é que você está almejando algo novo, uma mudança na sua vida. Então, se você deseja algo novo na sua vida, você vai ter que quebrar esse tabu de conversar sobre dinheiro com a pessoa próxima a você, com o seu parceiro, com a sua parceira, para conversar e ter mais clareza e com certeza cada vez mais direcionamento para onde os sonhos, os planos do casal estão indo. Se você não tiver essa clareza, ninguém vai ter clareza por vocês. Então, olha como é importante os objetivos para você acreditar em você. Porque se você acreditar nos seus objetivos, você acredita em você. Você acredita no seu coração, na sua intuição, na sua inspiração, na sua transpiração, em tudo aquilo que você quer realizar na sua vida. Porque você precisa ter algo mais dentro de você. Você tem algo muito mais forte dentro de você. Mas provavelmente está adormecido isso. Provavelmente o que? Está estagnado. A mediocridade, o ambiente medíocre em relação ao trabalho, as suas amizades, não está o que? Desenvolvendo o próximo degrau da sua vida. Então, quanto mais clareza, quanto mais objetivos e colocar no papel eu falo isso, mais claro vai ser para você principalmente qual caminho você está trilhando na sua vida. O próximo aspecto, para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Já parou para pensar nisso? A maior parte das pessoas quer ir para um lugar de prosperidade, na verdade. Todo ano novo é assim, todo mundo fala feliz ano novo, saúde, prosperidade, sucesso, riqueza. Vários aspectos relacionados ao quê? A dinheiro, na maior parte das vezes. E as pessoas não focam em qual é a missão de vida. Afinal, para onde você quer ir é algo muito maior relacionado ao que você quer de fato. Ao que te move para frente. Ajudar pessoas, no caso, é a minha missão de vida. E o que me leva para onde eu quero ir é eu quero ir ajudar mais pessoas. Aonde eu estiver, pode ser aqui no Brasil, fora do Brasil, já estou conseguindo isso. E o quê? A escala é maior. Na sua vida não é diferente. você vai ter que dar o primeiro passo, você vai ter que ir atrás daquilo que você ama, você vai ter que o quê? Colher informações para onde você quer ir. Talvez nesse ambiente, talvez agora, nesse exato momento da sua vida, você não esteja no lugar que você quer estar. O que é maravilhoso, porque se você tem a clareza que não é esse o lugar que você quer estar, você já sabe que não é aqui que você gosta. Não é aqui que eu quero estar. Você pode falar isso, pode repetir para mim no vídeo, me ouvindo, me vendo agora. Eu não quero estar aqui. Eu quero estar em outro ambiente, num ambiente mais próspero, mais brilho nos meus olhos, porque eu não sinto isso. Eu preciso de algo diferente, Diego. Eu preciso viver mais, eu preciso respirar mais, eu preciso viver uma vida que seja em plenitude, em excelência, alta performance, para sentir que eu estou respirando ar puro. porque às vezes você está o quê? Você está com a garganta, você está com uma gravata assim, o quê? Te prejudicando até respirar. Prejudicar você cada vez mais e aonde você quer ir. Então, para onde você quer ir? Essa perguntinha é simples, é tão simples e tão singela que a gente nunca se pergunta. Você pode pensar, quando você fez essa pergunta, provavelmente nunca. Você nos questiona para onde você está indo, simplesmente você vai. Inclusive, tem uma grande fábula que você conhece, Alice no País das Maravilhas. Alice tem uma cena dentro da história que provavelmente você conhece. O gato, o gato que sempre está com pressa, ou mesmo desaparece, aliás, perdão, o coelho que está sempre com pressa. O gato, ele sempre aparece quanto menos se espera. Quando menos se espera, ele aparece. Inclusive, ele vai fazer uma pergunta para Alice. Você se lembra dessa pergunta? Ele pergunta para Alice, para onde você quer ir? A Alice fala, eu não sei, para qualquer lugar. Então, o gato responde, se quiser, você pode ir para qualquer lugar, porque todos os caminhos levam para algum lugar. Eu refrasiei isso, mas basicamente, você tem todas as opções na sua mão, você pode ir para onde você quiser, mas, se qualquer caminho é o melhor caminho, você não está indo na direção correta, você não está indo para onde você deve ir. E deve é diferente de deveria. Tantas pessoas hoje utilizam deveria. Eu deveria viver mais, eu deveria fazer academia, eu deveria estudar, eu deveria trabalhar, eu deveria ser promovido e nada acontece. Isso tem muito a ver para onde você quer ir. Você deve respirar, você deve trabalhar, você deve ir atrás dos seus sonhos, você deve fazer aquilo que você quer fazer na sua vida. Está na hora. Eu falo isso muito no dia da mudança, porque as pessoas precisam parar de jogar para o dia de amanhã, mas viver o presente. E não ficar refraseando, ou mesmo pensando no passado, como se o passado fosse algo que vai voltar, como uma esperança. O agora, o presente, é o que a gente controla. O dia da mudança é hoje, o dia da sua mudança é hoje. Então, para onde você quer ir? Responda essa pergunta hoje. O quarto aspecto, eu falo de potencial, o seu potencial. Não adianta nada você acreditar em você se você não acredita no seu potencial. Muitas pessoas falam, não, eu acredito em mim. E na hora do vamos ver, fica o quê? Com medo, com receio, receio do fracasso, essa crença limitante. Eu não sei se eu posso, eu não sei se eu posso fazer aquilo. Eu não sei se eu devo ter dinheiro. Eu não sei se eu posso comprar essa casa. Eu não sei se eu posso ter um relacionamento saudável com meu marido, meu namorado, minha namorada, minha esposa, meu parceiro, minha parceira. Eu não sei se eu posso fazer essa faculdade. Eu não sei se eu posso viajar para fora, para o exterior, quando pessoas, o quê? Morrem de fome. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Abundância para todos. E a partir do momento que você mudar a sua mentalidade, você vai acreditar no seu potencial. Pessoas de sucesso mudam o seu potencial e principalmente dão uma virada, quebram o padrão em relação ao potencial para que elas utilizem o potencial delas para ajudar mais pessoas. E não ficar o quê? Choramingando. algo que ainda não está concluído. Se você imaginar que a constituição do seu futuro, da sua nova realidade, depende totalmente de você, você vai parar de reclamar do sistema ou mesmo de fatores externos como economia, política. Você pode falar das pessoas, dos seus colegas de trabalho, você pode falar do seu vizinho, do seu síndico, quem quer que seja. Você vai parar de fazer isso, parar de fofoca, parar de pensamento negativo e começar a agir. Começar o quê? A fortalecer a grande máquina que é o seu cérebro. Condicionar a cada vez mais a ter pensamentos mais positivos. Pensamentos que geram substâncias positivas. Se a gente imaginar que o seu cérebro, e eu estudo muito na neurociência, o seu cérebro é uma grande máquina e quanto mais você se alimentar, quanto mais você treinar o seu cérebro, o seu cérebro o quê? Vai resultar cada vez mais substâncias químicas poderosas, eu poderia dizer de endorfina, dopamina, adrenalina, quanta coisa bacana. E o quê? Isso te desperta, desperta para mover. E emoção é gerada pelo movimento. Se você se move, seu cérebro o quê? Começa a soltar várias substâncias positivas através de vários complexos, eu posso dizer do sistema límbico, do pré-frontal que fica aqui na frente do seu cérebro, que é responsável pela tomada de decisão, pela sua, principalmente, o seu impulso, aquele impulso de você fazer alguma coisa, ou seja, esse dia da virada que você precisa. Então, olha que interessante, se você investir em você, acreditar em você, que eu estou falando para você, você aumenta o seu potencial, você usa o seu hipotálamo, a hipófise para gerar todas as substâncias químicas poderosas, e você se move, seus braços, suas pernas, seu corpo se move diferente, você começa a agir da maneira que você deve agir. Olha que poderoso isso, isso não tem preço, essa é a primeira estratégia, vou falar com você agora da segunda estratégia, que é assuma a mudança. Assumir a mudança é fácil? Não é fácil, mas assumir, não, eu quero mudar, minhas crenças limitantes não vão me segurar mais? É isso. Você já criou um condicionamento poderoso, um condicionamento totalmente diferente do anterior, e isso vai te ajudar cada vez mais ao seu próprio crescimento como pessoa, como profissional, como parceiro, parceira dentro do seu relacionamento, onde quer que você imagine que esteja. Então, primeiro aspecto, uma decisão. Decisão vem do latim, eu quero falar para você porque é muito importante você entender. A palavra decisão significa dar, que significa a origem, e o kaedere, que é cortar, a origem do cortar. Decisão vem disso, da kaedere, ou seja, decisão de cortar tudo, cortar seu passado, cortar qualquer coisa que você não tenha feito corretamente. Decisão é isso. Decisão é algo que você sente dentro de você, não é verdade? Quando você toma uma decisão, tudo muda, o seu corpo muda, a sua pele muda, a sua saúde interior muda totalmente. Você sente que está fazendo a coisa certa. Ao contrário, quando você não está fazendo algo bacana, algo inteligente, ou mesmo algo que não vai te ajudar, vai te prejudicar, você sente que substâncias químicas negativas começam a ser atiradas para você, você começa a dormir mal, começa a ter, às vezes, arritmia cardíaca, tem gente que tem, começa a ficar com aspectos de tristeza, levando, às vezes, se for muito sério, a fenômenos de depressão, então precisa de um tratamento psiquiátrico, você precisa o que? Entender decisão é uma via de mão única. Você tomou a decisão, você vai em frente. E é interessante isso, porque nós, como seres humanos, temos o grande potencial de fazer tudo aquilo que a gente deseja. Então, se você quer assumir a sua mudança, decida hoje ela. Não deixa para amanhã, faça hoje. Eu falo isso muito no dia da mudança, não deixa para amanhã, hoje é o dia da mudança, é a mesma coisa. você o que? Decide hoje, o dia da transformação, quando você decidir que você quer ser feliz hoje, você quer amar hoje, você quer viver a sua vida plenamente hoje. Segundo aspecto, resiliência. Resiliência, você está cada vez mais forte em relação àquilo que você quer fazer. E resiliência é uma palavra muito difícil às vezes da gente usar. A gente é testado todos os dias, nossa fé é testada todos os dias. Então imagina uma metáfora que eu poderia fazer com você agora, imagina uma praia, tá bom? Imagina uma praia bonita, aquelas ondas, você olha para o céu, o céu azul, aquele sol batendo, imagina algumas rochas perto da areia, lá na frente, perto da praia, mas é um pouquinho de rocha. Imagina que está batendo umas ondas, imagina essas ondas batendo na rocha, tá? Tenta imaginar, então a praia, o sol, o céu azul, aquelas ondas bateram nas rochas e as rochas elas não se movem. As rochas, elas não se movem. Isso é resiliência, isso é potencial de transformação e principalmente de determinação. quando a gente é resiliente, a gente decide para onde ir, a gente quer ir naquele lugar, a gente decide que a mudança é hoje, a gente assume a mudança hoje. Independente das críticas que você for ouvir, independente daquilo que você pensava anteriormente, então se era uma crença que estava te limitando, esqueça, essa crença não vai estar mais com você, pelo contrário, você é muito mais forte do que era no passado e você pode muito mais daquilo que você é, porque acredita em você, eu acredito no potencial humano de transformação e você precisa acreditar em você hoje também. E o terceiro aspecto, não menos importante, é sair da sua zona de conforto. Zona de conforto é aquela área que a gente cria ao nosso redor que não nos permite crescer. A zona de conforto é positiva em certo aspecto também, quando você o que? Quer sair de onde você está e chegar em outro lugar, então você cria novamente uma zona de conforto. Mas muitas pessoas o que? Elas se estabelecem, ficam permanentes naquela zona de conforto e não crescem. Então, viram pessoas reclamonas, viram pessoas o que? Que são autoritárias, que têm medo em relação a arriscar-se. Você olha o risco, o ideograma em mandarim, eu estudei mandarim até, o ideograma em mandarim de perigo, significa risco e oportunidade. Então, seja, risco pode ser oportunidade também. Então, se você imaginar isso, zona de conforto vai te trazer o que? Cada vez mais parada, você não vai conseguir crescer como ser humano, você vai se isolar, você não vai conseguir o que? Dar o próximo passo. Isso não é legal, porque se a gente impede com que algo aconteça e eu digo a revolução mesmo, você o que? Impede do seu próprio crescimento, impede aquilo que você quer fazer, impede com que você cada vez mais não engrene pra frente. E quando a gente não engrena, a gente fica muito frustrado, a gente quer viver mais. Então, saia da sua zona de conforto. É esse convite que eu faço pra você pra assumir sua mudança. A terceira estratégia é criar novos hábitos. Criar novos hábitos é fácil. É o que? Simplesmente deixar de fazer os antigos. Nossa, Diego, mas isso é muito complicado, eu sou muito focada naquilo que eu fazia no tempo passado, pra mim é muito difícil criar novos hábitos e simplesmente aceitá-los. Se você assumiu a mudança, se você acredita em você, criar novos hábitos não vai ser muito difícil. O primeiro aspecto é quais são os seus hábitos atuais? Escreva no papel, pega esse papel aí, escreva. Quais são meus hábitos atuais? Eu digo pelo menos escreva cinco hábitos. Escreva cinco hábitos atuais que você faz e identifique esses hábitos. Tem gente que é muito conservador e vai colocar muito mais hábito, mas não importa. Estabeleça esses hábitos e coloque no papel, porque você vai ter clareza, você vai enxergar quais são os seus vícios, os seus hábitos. e hábito é uma palavra interessante, porque hábito também sugere o quê? Movimento. Afinal, se você cria um hábito hoje, você pode criar um novo hábito amanhã. Isso é fato. Inclusive, tem uma pesquisa na Universidade de Londres que comprovou que o ser humano, após 66 dias, consegue criar novos hábitos. Ou seja, se você está se isolando e está vivendo nos antigos hábitos, está na hora o quê? de você dar um passo para frente, tá bom? Além disso, quais hábitos você quer mudar na sua vida? Tenta imaginar agora que hábitos que eu tenho, você colocou no primeiro, meus hábitos atuais, quais hábitos destes, coloca, sei lá, 10, estabeleça 10, desses 10 hábitos, quais desses 10 hábitos eu quero mudar hoje? Tenta pensar. E se você quer mudar esses hábitos, de que maneira? Então, vem a terceira pergunta, como você vai mudar esses hábitos? Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo prático para você. Você tem o costume de sempre acordar aquele horário, tá bom? Então, vamos imaginar, 7 da manhã, você acorda todos os dias. Eu quero te fazer um convite, um convite para você mudar o horário que você acorda. Acorda às 5 da manhã. Nossa, Diego, mas é muito cedo. Mas você falou que queria mudar, não falou? Você falou que queria quebrar suas crenças limitantes, não é verdade? Simplesmente, eu estou fazendo esse convite para você. É meio extremista, às vezes, tem pessoas que podem pensar assim, só que a mudança é transformação também. Você é o quê? Vai ter que deixar daquilo que você fazia antes e fazer coisas novas. Então, se você não sabe abdicar dos seus antigos hábitos, você não vai conseguir chegar na mudança. Então, faça esse convite. Quando você escreve aqui como que você vai mudar, pense em algo muito desafiador. Algo que possa te mover para frente. Vamos imaginar, você às vezes tem o costume de pegar o seu carro todos os dias e fazer um trajeto para o trabalho. Ou mesmo você pegar ônibus, metrô, não sei de onde você está me vendo agora, me assistindo, mas tenta fazer um caminho inverso, um caminho diferente, um caminho alternativo. Procura na internet, hoje em dia você tem tantas ferramentas digitais, o Google, o Google Maps. Procura. Tem aplicativo no seu celular que não acaba mais. Começa a fazer isso. Muda a sua rotina. Veja que você pode ver um prédio novo, conhecer uma pessoa nova ao longo do caminho. Às vezes, se você falar um bom dia para uma pessoa, você muda totalmente a vida dela. Olha que interessante. Esse é o potencial humano de transformação. Essa é a sua capacidade do quê? De criar novos hábitos. Novos hábitos é isso. Eu posso te falar até um outro exemplo prático de um outro mentor meu. Ele comentou de você dormir no chão. Dormir no chão mesmo. É interessante porque você cria uma outra perspectiva. Porque a sua cama é gostosa, ela é macia, cheirosa, os travesseiros. Você gosta de dormir nela, na verdade. Mas tem gente que às vezes dorme no chão. Tem gente que não tem cama. Então, como que você pode pensar diferente? Você tem que criar novos hábitos. Você olha grandes inventores, pessoas de sucesso, elas têm às vezes hábitos esquizofrênicos. Você pode pensar hábitos engraçados mesmo. Mas por que elas têm esses hábitos? Para pensar diferente, para ter ideias inovadoras. Então, a mesma coisa. Eu faço esse convite para você. Crive novos hábitos hoje. A quarta estratégia, mude seu vocabulário. Vocabulário é aquilo que você fala. E palavras têm poder. Palavras têm poder. Palavras podem perdoar como querer gerar guerras. Quantas guerras foram geradas por palavras? Simples palavras. Como grandes palavras fizeram gestos simbólicos de amor, de afetividade. Você olha a Madre Teresa de Calcutá, você olha Nelson Mandela, Gandhi, Jesus, um grande ícone religioso e espiritual até hoje na história da humanidade. Buda, Krishna, eu fui para a Ásia, eu conheci de perto como que a religião possibilita os costumes da Ásia até hoje. Quanta coisa ainda permeia os valores culturais humanos e como as palavras conseguem aumentar o seu sucesso ou diminuir o seu sucesso, te levando a fracasso. Então, mudar seu vocabulário vai ser muito importante daqui para frente para que você vença as suas crenças limitantes. E eu quero que você pense nas suas palavras positivas, nas palavras negativas, porque muitas vezes a gente só foca nas negativas. Você olha a televisão, eu nem assisto televisão, eu não sei se você assiste, mas se você pensar e pegar 10 telejornais por dia, jornal da televisão, ou pega a internet mesmo, acessa algum portal de notícia, você só vai ter tragédia. E a maior parte das vezes vai ser a palavra negativa. E as notícias boas, as notícias em relação à humanidade, à caridade, as pessoas transformando vidas, aonde que elas estão? Com certeza não estão na televisão e não estão na internet, mas tem muita gente ajudando. Então, o que eu quero que você pense e reflita nesse exato momento é que você está assistindo muito a televisão, você está indo na fonte errada, ou mesmo você está indo a tipo de informação na internet que não está te servindo para cada vez mais te levar para a excelência, para te levar para um nível diferente de humanidade e de performance. Olha que importante isso. Quando você começa a usar mais palavras positivas, você o quê? Cria novos condicionamentos. Você vai perceber que o seu corpo vai agir de uma maneira diferente. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu falo para os meus clientes para não utilizar a palavra difícil, mas utilizar a palavra trabalhoso. difícil para trabalhoso. Por que isso? Quando você se condiciona que tudo é difícil, minha vida é difícil, meu cliente é difícil, o dinheiro é difícil, as pessoas são difíceis, você só está gerando negatividade. Você não consegue nem vislumbrar para onde você quer ir. Mas, se você muda para trabalhoso, você enxerga trabalhoso, então eu preciso trabalhar para que aquilo funcione, para que a solução seja encontrada, para que esse desafio seja vencido. Olha que interessante, olha que força que você tem dentro de você. Você pode muito mais fazendo essa grande transformação. Dentre outras palavras, eu utilizo várias, eu falo isso é prazeroso ao invés de ah não, isso é bom. Isso é prazeroso, isso é melhor do que bom. Isso é ótimo, isso é extraordinário do que simplesmente tudo bem, tudo bom. Está sendo extraordinário meu dia. Você tem que ter essa felicidade interna, essa felicidade interior é o que vai contribuir cada vez mais para que sua vida tenha mais sentido. Afinal, vocabulário é algo que vai mudar a sua própria vida. E palavras criam condicionamento. Se você pensa palavras positivas, mais positividade você vai ter para passar para as outras pessoas, inclusive para trazer pessoas positivas. Porque você sabe, se as pessoas estão falando sobre fofoca, um trabalho, colega de trabalho, você sabe que as pessoas vão para lá para ouvir. Mas se você é um tipo de pessoa que se afasta, você está fazendo o bem. Um bem para você mesma, para você mesmo. Afinal, você está contribuindo para que a sua positividade, esses pontos positivos, essa energia renovadora esteja o que? Sempre em alta. Para que você o que? Comece a elogiar mais as pessoas ao invés de falar mal. Se as pessoas todos os dias elogiassem pelo menos uma pessoa, o mundo seria diferente. O mundo seria mais justo e principalmente abundante para todos. E é isso que você pode fazer. Afinal, isso já está acontecendo com o mundo, porque as pessoas já estão começando a acordar para esse tipo de condicionamento. Então, muda seu vocabulário hoje. Essa é a quarta estratégia para você vencer suas crenças limitantes. E a quinta estratégia é crie uma nova mentalidade. Se você acreditou em você, se você já fez várias mudanças no seu vocabulário, você fez mudanças em relação a como você pensa, em relação àquilo que você quer fazer, você vai criar uma nova mentalidade. E é isso que vai fazer com que você vença as suas crenças limitantes. Porque com um pensamento novo, você não pode voltar para o passado, porque você está em outro status. É como se você estivesse subindo um degrau e esse degrau você está acima de onde você está. E eu posso dizer bem acima de onde você estava. O primeiro aspecto é o que? Vão surgir novos pensamentos, vão surgir novas pessoas, novas pessoas mesmo. Se você está procurando às vezes um relacionamento, essa pessoa vai aparecer na sua vida, porque você atrai isso. Você vai atrair pessoas positivas, pessoas que leem, pessoas que querem cada vez mais agregar valor na sua vida, pessoas que querem fazer diferente, afinal, se você quiser fazer tudo que as outras pessoas estão fazendo, você vai colher os mesmos resultados. Einstein dizia isso, se você quer colher resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. Se fizer o que todo mundo está fazendo, vai colher simplesmente os mesmos resultados. Então, olha o potencial de transformação que você tem. Além disso, você vai criar uma nova vida para você. Olha que interessante, você tem a capacidade na mão, você tem a capacidade de criar uma nova mentalidade, de quebrar e vencer as suas crenças limitantes, que estão te limitando no sucesso, na sua vida amorosa, na sua família, no seu dinheiro, aonde você quer ir, às vezes é um sonho de viajar para fora, de fazer uma faculdade, de você o que? Colher frutos do seu trabalho, quer comprar uma casa própria, eu não sei, você tem sonhos que só você tem, ou seja, você cria uma nova vida. essas foram as cinco estratégias para você vencer as suas crenças limitantes, saiba muito bem, você tem um potencial escondido, e isso é maravilhoso, porque cada vez mais que você descobre esse potencial, mais próximo de você mesmo, você estará. No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre as três armadilhas que te impedem de ter sucesso. Muitas vezes nós nos sabotamos, nós não acreditamos que podemos ter sucesso, mesmo que o dinheiro pode chegar na nossa vida, nós pensamos às vezes negativamente em relação à nossa própria prosperidade, e a gente não tem sucesso. Então, eu vou apresentar para você no próximo vídeo essas armadilhas para que você cresça e se fortaleça em relação à sua parte interior e principalmente para você conseguir fazer a mudança da sua vida. Não se esqueça que aqui abaixo você pode baixar o checklist da felicidade. E nesse checklist eu vou falar um pouquinho sobre algumas formas de você ter possibilidade de aumentar os conhecimentos em determinadas áreas da sua vida, relacionamento, finanças, parte pessoal, saúde, tudo que pode fortalecer cada vez mais a sua própria vigor, a sua própria vida em relação à própria transformação. E não esqueça de comentar, comente aqui abaixo o que você achou do vídeo, como você pode crescer e como você cresceu através das lições que eu ensinei neste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e te desejo muito sucesso.